Daqui a pouquinho ela volta. Se você assistiu o Pânico na Sereja domingo passado, percebeu que fomos acometidos por uma série de bizios. Que que é isso? Que absurdo! A matéria não entrava. E quando entrava, a imagem e o áudio estavam totalmente fora de sincronia. Posso dar um tiro? Pode. Feliz. Houston, we have a problem. Era para ser um domingo normal, só que a bruxa estava solta. Além dos enormes bizóis, nossa equipe conseguiu pinçar outras falhas no engano. Acompanhe agora, caro Telespec. Logo no início do programa, Babi, que sempre faz abertura, atrasou-se. Talvez dando uma gola no toalete. E foi substituída por Nicole, que nunca havia feito a abertura. Boa noite, hoje é domingo. Está no ar, mais um pânico na TV. Gostei, gostei. Foi no susto, mas foi. Assim que a matéria sobre a Vila Cruzeiro entrou no ar, o caos começou. E pegou o apresentador, Emílio Sardinha, de surpresa. Mal sabia, Emílio Sardella, que a noite seria longa. Enquanto nossa equipe tentava resolver o xabu, um detalhe chamou a atenção. Repare. Eu disse, repare nas mãos inquietas deste ser humano na plateia. Eu lhe pergunto, caro Telespec. Seria isso um código? Seria uma linguagem para surdos mudos a respeito do caos? Percebendo agora que a câmera estava flagrando este sinal suspeito, uma cúmplice tenta esconder os dedos deste ser. O programa segue no pau. E Ovidio recebe o aviso de que um problema estaria solucionado. Eles já acertaram o ponto, agora é só da play. Vamos continuar lá na Vila Cruzeiro. Roda aí. Nada disso. O Pizio continua, visivelmente com cara de bosque. O Pizio é obrigado a improvisar um stand-up para, quem sabe, ganhar um tempo. Vocês querem o quê? Que eu leia a lista telefônica aqui. É só me dar uma lista telefônica que eu leio aqui para vocês. Vai dar problema ao VT se eu chamar ou não? Não, não tem. A gente não dá para passar nenhuma matéria de hoje. Sem cartas na manga. A direção ameaça encerrar o programa. Vamos embora, então? Vamos embora. Coitado do Alan, deve estar tendo... Chama a Daniela aí. Não, é o seguinte, lá no suíter... Dá para subir lá no suíter? Tem uma câmera que sobe lá? Mostra lá. É legal mostrar. Tentando descobrir o problema, Emílio sai do palco e sobe até a sala de comando do programa. Repare que um funcionário tenta desesperadamente fazer um gato para sanar a falha. Veja que até o elevador da emissora sofre uma panela. Tem um pizinho absurdo. Obrigando o apresentador a subir de escada. Pronto. Na sala de comando temos a visão do caos. É um bug. É alguma coisa que aconteceu aqui na tecnologia. Ah, é mesmo? Pela primeira vez nós estamos aqui no suíter, aqui ó, esse aqui é a central de comando aqui da rede de TV, onde os profissionais da técnica ficam aqui, ó. Nosso diretor, o diretor de TV, eles ficam aqui. Ah, esse aqui ó, um boiola. Hum, boiola. Mas atentem para um detalhe. Martin, ó, diretor de TV, é um argentino. A gente tá descobrindo o problema. Sim, um argentino no comando. Seria ele um dos responsáveis? Contaminado pelo pizinho coletivo, repare que Emílio confunde o nome do diretor de TV, Martin, chamando de Justin. Justin. Eu disse Justin. Então atenção, Justin. Justin. O nosso diretor de TV vai anunciar agora para vocês aqui, ó. Vamos lá, BD1. Com o aval de Maradona, parecia que o programa finalmente iria decolar. Posso dar um tiro? Pode. Não, ainda não foi desta vez. O bisil foi além e contaminou até o telão da matéria brasileirão. Deu pau no telão, nem f***, pelo amor de Deus, não pode acontecer isso agora. Quebrou o telão lá, mano. Ó lá, desliga aí, mano. Será que vai rodar agora? Eu vou rezar. Vamos rezar. Queria a santa. Absolutamente desnordeado, Emílio apela para forças superiores. É, meus amigos, olha quem tá aqui, ó. Nossa Senhora do Link. Aê! Lembra da Nossa Senhora do Link? Nossa Senhora do Link. E se você pensa que o problema era só técnico, se enganou. Veja que um alçapão abre-se bem abaixo dos pés do apresentador Ceará, engolindo para as profundezas do inferno. Mas mesmo com tanta enrolação, a plateia se manteve empolgada. Mas não tanto quanto o ursinho, gente fina. Sim, caro telespectador. Falhas acontecem. Vamos fazer o quê? Estamos ao vivo. Mas nos interessa agora achar, encontrar o culpado por toda essa hecatombe. Por enquanto, temos quatro suspeitos. Analise. O primeiro é Justin, o argentino. Martin, o argentino. Desculpe, Martin. O segundo é o jovem das mãozinhas inquietas. O terceiro é o enigmático, hum, boiola. Mas o principal suspeito é Mick Jagger, do Fluminense, que aparece de relance na matéria do Brasileirão. Será que um pé frio desses causou toda a diarreia técnica? Então, temos aqui um dos culpados. Pode entrar Mick Jagger cantando para vocês. Mick Jagger. Jesus, amado. Mick Jagger. É de frente para a cana. Vai lá, Mick. Vai lá. É de frente para a cana. 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 É de frente para a cana.